Dizem que é mal que faz e acontece Eu lhe faço dos granhos cabecos Esborrar-te os lábios Se não me seguram do olho forte e feio Beijinhos na boca, arrepios no peito E pagas as babas eu digo Enfim, oh meu rapazinho, és fraco para mim De peito feito ele vinga o passo Arregaça as mangas e escarra para o lado Anda lá, meu cobardolas, vem cá mano a mano Eu faço e acontece, eu faço, eu mando Se não me seguram do olho forte e feio Beijinhos na boca, arrepios no peito E pagas as babas eu digo Enfim, oh meu rapazinho, sou tão má para ti Oh meu rapazinho Uai, eu digo assim Se não me seguram do cabo de ti